Importante! Informação muito importante! 100 dos inscritos que eu cheguei, tá? Já passei um pouquinho e, assim, eu tô muito feliz por ter batido a meta aí de ser 100 inscritos. Então, meu, muito obrigada de coração a cada inscrito, a cada inscrita, tá? Que sempre estão aí comentando, interagindo, compartilhando pra que outras pessoas também conheçam o meu canal. É um canal simples, humilde, mas que tem, assim, muito amor pela perfumaria, tá, galera? Começou meio aleatório aí, né? Se vocês voltarem os vídeos aí, vocês vão ver umas paradas aleatórias aí, mas... Aí depois eu comecei a focar mais na perfumaria, tá? Mas vocês podem ter certeza que a minha essência vai continuar a mesma, tá? A minha humildade, meu jeito sério com tom de humor ao mesmo tempo, tá? E com esse amor pela perfumaria, tá bom? Então, muito obrigada de coração a cada um. Bora dobrar a meta aí, ó. Bora aí, mil inscritos, mil e duzentos inscritos, tá? Muito obrigada de coração, tá, galera? E pra você que tá chegando agora aí, ó, se inscreve. Se inscreve, ativa a chininha aí pra vocês sempre receberem notificações quando eu postar algum vídeo. Porque aqui, galera, ó, eu já falo desde já que não tem, assim, horário firmado não em nenhum dia. Ah, tá hora, tá o dia, eu vou postar vídeo. Não, gente, eu não consigo ser assim, tá? O meu signo não me permite. Então, como tá sendo agora o plantão perfumado, né? Às vezes aí eu posso postar vídeo aí duas, três horas da manhã, galera, tá? Pra vocês estarem recebendo notificações, tá? Eu também deixo lá no Instagram. Quem quiser me seguir no Instagram, fica à vontade. Vai ser muito bem-vindo, tá? Trocar ideias lá também. Bom, gente, no plantão perfumado de hoje eu quero trazer pra vocês um perfume. Você já teve aquele perfume que você, assim, de início, que você borrifou, você torceu o nariz, você falou assim, Ai, não gostei. Ai, achei muito doce, achei muito terrosa, achei muito cítrico, quase não gostei. Quem nunca, né? Pois é, aconteceu comigo, tá? Ah, e aí, sabe quando assim o feitiço vira contra o feiticeiro? Sabe, o perfume meio que vai te conquistando aos poucos, o que aconteceu comigo? Bem, galera, o perfume que eu vou trazer pra vocês aqui, que de início, quando eu conheci, eu torci o nariz, é esse perfume aqui da Casa Avon, tá? Pra não dizer que eu não tenho nada da Avon, que eu tenho vontade, mas eu não tenho nada da Avon. Então, pra não dizer que eu não tinha, agora eu tenho, né? Eu acho que eu dei uma dilmada, mas tudo bem. Esse aqui, galera, é o Avon Morena Flor Mulher e Poesia. Esse perfume aqui, ó. Eu não lembro se eu ganhei esse perfume, se foi o ano passado, de 2019, ou se foi em 2018, galera. Eu não tô lembrada agora, tá? Porém, eu ganhei numa rifa, né? Eu fui ajudar um doguinho, né? Uma protetora de animais aí, tava fazendo uma rifa pra ajudar na saúde aí de um cachorrinho, né? E eu comprei, acho que uns cinco números, era dois reais, né? Baratinho. Aí vinha uma cestinha recheada, né? E eu ganhei. Aí eu recebi a cesta, mas eu nem imaginava o que vinha na cesta, né? Veio chocolate, né? Pra gente continuar na gordança aí, né? Enfim. Veio chocolate, veio um livro. E veio esse perfume aqui. Só que, infelizmente, ele não veio com a caixinha. Só que, na época, eu não ligava tanto, tá? Gente, acho que já tem uns dois anos isso, tá? Porque comecei a fazer essa parada de perfume, foi no final do ano passado. Se não foi no início do ano passado que eu não entendi de perfumaria, não ligava pra esse negócio de caixa, etc e tal. Notas, né? Foi em 2018, tá? Enfim, galera, ele veio, né? Todo fofo dentro da cesta e tal, né? Ó, ganhei, beleza. Aí, né? Fui lá dar uma borrifar, né? Bora dar uma borrifar nesse perfume que eu nunca nem vi, né? Não conheço da Avon, né? Borrifei. Aqui, ó. Um borrifador. Legal. Aí, esse início desse perfume, quando eu fui dar, né? Fui sentir a fragrância, assim, eu já torci o nariz. Porque, assim, eu tenho na minha cabeça, assim, que eu não gosto de perfume muito doce, muito gourmand. Porque me faz mal, me dá dor de cabeça, tá? Então, assim, eu já estava meio que com isso enraizado no meu aqui, ó. No meu cérebro, né? Então, na hora, veio aquela parte de rejeição. Ai, o meu cérebro não quis, eu não gostei. E falei, nossa, eu não gostei. Na época, eu achava que era um doce aqui mesmo, que saía aqui. Até é. Depois, galera, que eu comecei a falar de perfumaria, e estudar, e pesquisar, e etc, e tal. Eu falei assim, eu vou dar uma chance pra esse perfume aqui. Sorte que eu não desfiz, não troquei, não fiz nada. Ele ficou guardado aí, tá? Minha mãe não usa perfumes, ela não curte perfumes, né? O meu irmão, esse aqui é muito feminino, acho que não tem nada a ver, né? Perfume não tem, assim, gênero, mas acho que tem uns que tem, né? Então, ele não gosta, né? Não tem nada a ver pra ele, não. Ok, ficou guardado. Eu falei, ah, eu vou dar mais uma oportunidade pra esse perfume aqui, né? Aí, o que acontece? Porra, eu refei de novo e fui pesquisar a pirâmide olfativa, porque... Olha que coisa incrível. Quando a gente começa a pesquisar sobre notas e sentir, o nosso olfato, ele vai ficando como se fosse, assim, mais treinado pra gente poder meio que ir descobrindo, né? As notas da pirâmide olfativa do perfume. Aí, eu fui notando, mas peraí, isso aqui não é um doce. Isso aqui é uma pegada mais... levemente adocicada, assim, mas uma pegada cítrica. Falei, será que é o limão que tá saindo aqui, ó? E fui cheirando aqui. Aí, eu fui confirmar na pirâmide olfativa, gente. E, de fato, ele é a saída cítrica frutal, podemos dizer assim, né? Do óleo de laranja. Que a laranja é frutado, porém, é adocicado também, tá? Então, é essa pegada da saída do óleo de laranja que eu torci o nariz a primeira vez que eu borrifiei, que eu não entendia nada de perfumes. Não entendia nada de perfumaria, de nota, de nada. E aí, como eu curto, né, esse tipo de nota, de saída e tal, Aí, eu falei, hum, danadinho. Aí, eu fui experimentando de novo. E aí, ele tá aqui. Tá aqui a parada da laranja. E aí, depois, ele tem notas verdes aqui, gente, na saída, junto com esse óleo de laranja, tá? Conforme ele vai tendo evolução, eu acho que é o musgo, porque na base dele, né, que são as notas de fundo, né, tem o musgo aqui. Então, eu acho que fica o musgo aqui na saída, junto com o óleo de laranja, tá? Foi o que a minha remeteu, tá? Que eu já tinha borrifado um pouco antes, tá? Aí, eu falei, ah, mas então, essa saídinha dessa laranja danada, e depois ele já vai tendo, olha só, como a gente não pode estar bem assim, e a gente tem que dar uma outra chance, né? Eu borrifei, na época eu não gostei de jeito nenhum, deixei pra lá. Mas não, mas hoje eu sei que eu vou borrifar, e vou deixar ele tendo evolução. Vou pesquisar a pirâmide olfativa e tal, que eu não consegui, né? Conforme a gente vai treinando o olfato, beleza. Pegar na internet aí e tal, vamos ver, suave. Então, beleza, ele já tem a saída do óleo de laranja, que é esse frutadinho, mais adocicadinho, né? Que eu acho que é o musgo aqui no meio sim, tá? Cheirou bem o musgo bem gostoso, inclusive. Aí, galera, conforme ele vai tendo a evolução, né? Ele vai tendo aquela nota do patchouli, e o jasmin, que é uma nota mais floral aqui desse jasmin. Uma nota bem gostosa do jasmin, com o patchouli pra dar uma quebrada nessa floralidade toda, né? Senão fica totalmente floralzão aí, né? Pode virar, não ficar bacana. Então, ele tem essa nuance da madeira do patchouli com o floral do jasmin. E aqui já deixa uma fragrância, gente, muito elegante, muito gostosa pra se usar. E aí, como diz esse bebê aqui, já foi me ganhando. Eu falei, mas como assim? Não é assim o tipo de perfume que eu sou acostumada, mas a gente nunca deve dizer nunca que vai ser conquistada, né? Enfim, galera. E depois, na nota de fundo desse perfume aqui, vem a baunilha. Pegadinha, adoscadinha da baunilha aí, né? Que eu amo nota de baunilha, né? Hoje eu sei que eu amo, né? Fico conhecendo e tal, né? O sândalo, né? A madeira de sândalo aqui também, né? Pra deixar um perfume assim mais levemente amadeirado, né? Pra quebrar um pouco também esse dulçor todo da baunilha, né? O musgo, que eu sinto esse musgo desde o início aqui que eu falei pra vocês, junto com a laranja, tá? E o almíscar. Ah, gente. Conforme ele vai tendo a evolução, que vai passando depois do jasmin, eu confesso pra vocês que a baunilha, eu não sinto, sinto, nossa, eu sinto a baunilha. Não. Se eu sentir, ela fica bem ali na maciota, bem ali meio escondidinha. Eu tô aqui, mas parece que eu não tô, sabe? Mas... Ah, tá aqui. Vou ver. Vou dar mais uma borrifadinha aqui, né? Ó. Ok. E... E eu sinto até mais, gente, depois, a essa nota de almíscar, que deixa esse perfume assim... Perfume mais gostoso, um toque elegante também, um toque atalcadinho. O que eu gostei aqui, que eu, sei lá, eu descobri que eu gosto também, é essa nota, porque deixa uma pegada mais atalcada. Eu não sei se é o almíscar, gente, que arremete à maquiagem, porque eu confundo com a íris, tá? Eu acredito que é a íris, né? Deixa aí nos comentários pra nós, tá? Porque aqui também eu tô aprendendo, gente. Eu acho que perfumaria é um eterno aprendizado, tá? Então, aquela pessoa que acha que sabe tudo, não sabe nada não, viu? É um eterno aprendizado, sempre com humildade, né? Então, gente, eu acredito que fica esse atalcado do almíscar, é isso mesmo, é o atalcado do almíscar mesmo, que remete à minha maquiagem e tal. É a nota de íris, que já não tem aqui, não tem nada a ver. Então, ele vai ficando com essa parada bem gostosa, bem suave, bem... Ah, é com esses acórdios que deixam o perfume também totalmente elegante, gente. Eu acho que é um perfume até mesmo atemporal, viu? Tem gente que faz de assinatura. Ah, se gostar desse tipo de perfume aqui, ok, tá? Pode ir para o encontro? Sim, sim. Cai bem em encontro. Acredito que vai muito bem. Nossa, que perfume gostoso. Tanto é, gente, que no início, que foi o que me assustou, ele vem aquela explosão, né? Nossa, aquela explosão do frutadão aqui, do frutal meio adocicado da laranja, com as notas verdes, foi o que me deu me assustar. Só que depois, com a evolução, conforme vai passando o tempo, e ele tem uma performance bem bacana, viu? Esse aqui parece que é uma colônia, gente, mas assim, o povo tem até meio preconceito, ah, vamos parar com isso, então, ah, vamos, tem perfumes bons. Eu ainda quero conhecer outros perfumes da Avon, porque são perfumes baratos, né? Tem os que são mais fracos, mas tem os que são bons, sim, tá? Então, a gente não pode também ficar tendo, assim, preconceito. Não, você é tonteira, tá? E depois dessa explosão inicial, conforme ele vai evoluindo, e etc e tal, né? Tem aquela pegadinha do jasmin, tem o amadeiradinho, vem levemente na maciota a baunilha, e no fundo ele fica o atalcadinho do almíscara aqui, ele dá uma sentada bem gostosa, e aí fica mesmo essa pegada totalmente atalcada, tipo assim, a sabonetadinha, sabe? Um sabonetado mais gostoso, gente. Até mesmo elegante, tá? Eu acredito que qualquer idade pode estar usando esse perfume aqui. Então, acho que não tem idade, se você gostar desse tipo de perfume, pode fazer até de assinatura, sei lá. Então, ele fica o perfume muito gostoso, gente, e ele acabou que me conquistou, vocês acreditam? Então, é assim. Às vezes a gente acha que não vai dar segunda chance pro perfume, mas o perfume faz a gente dar segunda chance. Amarra! Falei assim, vai me dar segunda chance aqui, acabou, desgrava! Eu tô gravando a noite aqui, é cachorro latina, é motoboy chegando, não dá nada não, tá? É aqui, é plantão perfumado aqui, é a hora que for. Sabe, gente? Então, eu gostei desse perfume, esse desgramadinha que me conquistou. Só que, porém, não é o meu tipo de perfume, eu não sou o público-alvo desse perfume aqui. Não, é um perfume ruim, como eu falei pra vocês, muito pelo contrário, tá? Essa pegada sabonetada dele aqui é uma delícia, gente. Meio atalcada, sabonetada. Ah, é uma delícia. A saída dele é bem gostosa, já da laranja. Só que ele é um perfume que, se eu começar a usar, ah, ixi, eu vou enjoar rapidinho desse perfume aqui. É um perfume que, se eu começar a usar, 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 vai começar a me dar dor de cabeça. Tenho certeza. Tá? Porque eu não me conheço. Infelizmente, meu organismo é desses. Então, assim, é gostoso, mas, ao mesmo tempo, ele, pra mim, ele já fica mais enjoativo se eu continuar usando ele. Então, ele vai ficar aqui de boa, de repente, aí, não sei se eu tiver que usar ele em algum lugar, eu vou usar tranquilamente, tá? Mas é aquilo? Eu não sou o público-alvo, mas se você já tem, se você usa, se você gosta, põe aí nos comentários pra nós, tá? Porque, assim, é um perfume que a gente nunca imagina que vai conquistar a gente, né? Só que, conforme a gente vai dando uma segunda, de repente, até uma terceira chance, pode mudar isso aí. Como não pode também, você continuar detestando, aí você dá fim, né? Taca na parede, você troca, você dá crush pra crush, e, né? Enfim, né? Mas comigo foi isso. Foi um perfume que, agora que eu, a gente lê, que eu entendo um pouco, né? Sobre perfumes e pirâmide olfativa, aí eu falei, eu vou dar uma chance pra esse perfume. Foi o que eu curti. Mas é que, né? É um perfume que, se eu continuar usando muito, não vai ficar legal, não. Eu não sou o público-alvo, desse perfume. Certo, galera? Então é isso. Tô trazendo um vídeo aqui, de um momento, assim, totalmente de plantão, né? Perfumado pra vocês. Mais um plantão perfumado, se vocês estiverem gostando desse tipo de quadro aqui no canal também, deixa aí o feedback, isso me ajuda demais. Mais uma vez, muito obrigada pelos inscritos. Bora dobrar essa meta aí, tá? Então é isso. Se você conhece o perfume que você tem, se você já usou, se você não gosta, bota aí nos comentários pra gente trocar uma ideia, tá bom? Que é um bom perfume, sim. Mesmo eu não sendo público-alvo, viu? E quem sabe eu conheço até perfumes da Avon, né? Se você aí, ó, quiser me enviar alguns de Natal, né? Ó, vou super adorar, tá? Mas manda uma cartinha junto. Certo, gente? Muito obrigada de coração. Fique com Deus. Até os próximos vídeos, tá? Valeu de coração mesmo. Se inscreve, ativa o sininho. É aquele mantra de sempre, tá? Deixa eu dar um like aí. E até o próximo vídeo. Paz, respeito e empatia a todos. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.